E aí galera, pessoal da internet, dos comunicadores instantâneos dos quatro cantos do Brasil e do mundo Venho aqui hoje, hoje e no próximo vídeo, vai ser mais um daqueles vídeos de duas partes ali Falar a respeito de segurança em caso de emergência Todo mundo está muito habituado a recorrer ao telefone celular em caso de emergência Certo? O celular, gente, até um tempo atrás, ele era a mais espetacular das ferramentas para isso Se você perdesse a consciência, tal, a pessoa pegava ali, olhava, procurava um contato com um nome sugestivo para ligar Ou ligava para alguém na sua agenda para pedir uma informação Coisa que mudou, né? E se quebrasse a tela, você conseguia discar assim mesmo Hoje a realidade é outra Eu já falo nos meus artigos e já falei por aqui, inclusive Você tem que tomar um cuidado um pouco maior quando você condiciona a sua segurança E o seu atendimento de emergência ao teu telefone celular Por quê? Telefone celular hoje em dia tem senha Quase todo mundo usa senha no celular Então por mais que você precise que alguém pegue teu celular e faça alguma coisa Tem uma chance muito grande da pessoa não conseguir, porque tem senha Outra, a senha joga contra você numa situação de emergência Ô, o que você está falando? Gente, é simples Em uma situação muito extrema É comum que você não consiga digitar ou desenhar a tua própria senha Por quê? Porque a adrenalina está lá no alto Você está numa situação emergencial Você pode sim acabar você bloqueando o teu próprio telefone Sem conseguir pedir ajuda Ah, isso é exagero Não é Já cansei de ver casos como esse E a situação extrema leva a isso Não se tenta ali, deu errado, vai tentando, bloqueia Você acaba ficando sem tua agenda, sem teu telefone e sem recurso para pedir uma ajuda Para fazer alguma coisa desse tipo O que fazer então? A primeira coisa que você tem que fazer, que você tem que se preocupar É em ter informações emergenciais junto com você sem precisar do telefone Como que você vai fazer isso? Ou você vai imprimir um cartãozinho, de preferência mandar plastificar Ou fazer alguma coisa aqui que você possa carregar, anotar em algum lugar Faça alguma coisa que identifique o quê? Seu nome Seu tipo sanguíneo, isso é fundamental Se você tiver alguma alergia, é importante relatar também Um telefone para emergência Que vai ser a primeira pessoa que vai ser acionada, se você precisar E o nome dessa pessoa Para ela não achar que é trote, né? Às vezes você coloca, em caso de emergência avisa o número tal Pessoa ali, ó, fulano, aquele barulho tal É complicado Então a pessoa que está ali para emergência, deve ser comunicada, né? Ó, estou carregando uma informação aqui com o seu número de telefone Se alguém te ligar, leva em consideração Se você for do nível paranoico Você pode optar por esse tipo de produto aqui, de material Isso aqui são as famosas tags militares, né? Que hoje você compra com uma facilidade muito grande E você personaliza isso daqui Com informações ao seu critério Aconselho essas que eu acabei de falar para vocês Ah, por que que eu tenho uma identificação de nível paranoico? Porque eu sou paranoico no que diz respeito à minha segurança Além de você ter um recurso Em caso de você estar sem consciência De você estar desacordado de ter passado por alguma coisa Que a pessoa pegue as suas informações Sejam elas gravadas como for E possa ligar para alguma pessoa E em uma situação dessa Que você mesmo está tendo dificuldade De desbloquear teu telefone em alguma coisa Você pode simplesmente entregar para alguém E falar, ó, liga para essa pessoa Entendeu? Você tem um recurso ali Sem ter que se preocupar Meu Deus, como que é o número de fulano? Que em época de agenda No telefone A gente acaba não memorizando os números E passando por situações aí até um pouco Desagradáveis às vezes quando precisa Então, fundamental Para a sua segurança Para o seu bem-estar Que você tenha informações de emergência Em algum lugar que não seja o telefone Não conte com seu telefone para tudo Ele pode deixar você na mão Beleza? Tem mais um assunto Uma continuaçãozinha desse tema Que ficaria muito grande falar hoje Próximo vídeo eu vou estar abordando A respeito de número de emergência Não percam Enquanto isso, acompanha, curte, comenta, compartilha Manda sua sugestão E se aquilo lá de cima permitir No próximo vídeo a gente se encontra Então, até lá Tchau 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 Tchau